Deixa ela passar, não olha nem mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosa xingando Baradeira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho, ela não é de ninguém Mas é chegada no lance, quando chega no baile ela é a dança Fica descontrolada, som do tamborzão De vestido colagio, ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosa xingando Baradeira de ofício Não gosta de compromisso Ninguém canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no lance E quando chega no baile ela é a danção Fica descontrolada, som do tambor Não, de vestido colagio Ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela é terrível Explosão do funkdownloads.com.br Tá esperando o que? Vai lá Então acesse Explosão do funkdownloads.com.br E aí Tá vendo? Tira foto no espelho pra postar no Facebook E aí Explosão do que? Vai lá Pela E aí Tira foto no espelho pra postar no Facebook E aí E aí E aí E aí